Eu não tenho tempo de ver comentários das minhas publicações, mas eu fico sabendo por pessoas o tanto de gente que me elogia e o tanto que me criticam. As pessoas que me elogiam são pessoas que sabem o quanto eu sou talentosa, batalhadora, guerreira, verdadeira, ajudo próximo, sou linda, espontânea, extrovertida, não gosto de injustiça. Já outras pessoas me criticam, pois não sabem o quanto eu lutei, sofri, chorei. São pessoas que gostam de julgar as outras pela capa e não pelo conteúdo. Não sabem diferenciar a pessoa do personagem. Vocês conhecem o ser num mundo que não tenha sido criticado? Eu não conheço. Pode ser a pessoa mais santa do mundo que poste um vídeo, mas sempre vai aparecer um santo do pau oco e endemoniado para criticar. O importante é que eu me divirto com isso e sou muito feliz. E quando eu posto algo, eu não estou pedindo a sua opinião. Então, pegue a sua opinião e enfie dentro do seu cu. Assim, ó. Dentro do seu cuzinho, enfie a sua opinião, tá? Seus filhos da puta! Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Hi, 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 hi. Tchau.